Temos muito a ganhar e vamos fazer tudo para ganhar, como é óbvio, como sempre fazemos em todas as competições, em todos os jogos. Agora sabemos que é uma competição muito difícil, mas temos muita ambição e temos a certeza que se tivermos no nosso melhor vai ser muito difícil bater a nossa seleção. Sinto-me bem a jogar das duas formas, já foi, já joguei das duas formas também nos clubes, portanto sinto-me muito bem a jogar em qualquer uma das posições. Agora, como disse, é uma vantagem para nós termos um leque de 26 jogadores que estão extremamente preparados para ajudar a seleção no Mundial e eu tenho a certeza que qualquer um que seja o escolhido vai dar o seu melhor e a seleção vai estar muito bem entregue. Nós estamos numa fase que é muito fácil mudar o chip, estamos bem preparados, estamos bem fisicamente, portanto não creio que seja um problema fazer o Mundial nesta altura. Todos os jogadores estão extremamente preparados, claro que houveram alguns azares e conclusões, mas isso também acontece quando a competição é feita no verão, portanto são coisas que acontecem no futebol. Acho que não tem qualquer problema a competição ser feita nesta altura para nós, porque como disse, somos muito profissionais e estamos completamente preparados. O que eu tenho visto nos treinos é ele ter uma forma espetacular, portanto acho que isso não é uma questão que nos preocupe de todo. Sabemos perfeitamente que como coletivo temos de funcionar muito bem para as individualidades sobressaírem e com o Cristiano não é diferente. Se nós estivermos bem, nós sabemos que o Cristiano vai estar fenomenal.